E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem? Bem diferente A câmera agora tá no meu peito Vocês vão conseguir ver, né? Tá mais na minha cabeça Ó o que a gente vai colocar hoje Chegou Tá chegando aos pouquinhos, cara Por isso que eu tô fazendo... Meu celular Tá chegando aos pouquinhos Por isso que eu tô fazendo Aos pouquinhos também, entendeu? Então, na medida que vai chegando A gente vai colocando Da embreagem primeiro, né? Vamos colocar o da embreagem primeiro Tá? É isso aqui Da embreagem É É esse mesmo Então vamos trocar o da embreagem Vamos folgar a embreagem Eu prefiro na cabeça, tá galera? Vamos soltar agora aqui embaixo Que é a pegada de cano Vamos pegar a de cano Vamos ver se é essa daqui Nossa É, velho Na cabeça é melhor, hein, galera 9, 10, 10, 10 mesmo 10 Ah, caramba Vou ter que ficar regulando assim A câmera pra cima e pra baixo Vamos tirar É, já viu que é o problema Pegar 5 aqui, acho que é 5 5 Kawasaki Tem que desregular aqui Nossa, tá afogado Ok Vamos dar uma limpada Vamos usar o que eu uso sempre Cadê ele Brake Clean Vamos colocar aqui agora Parafuso Olha a merda Esquecendo aqui Toda vez é isso A gente fina esquecendo Com miolinho Bora miolinho Pronto É velho Eu vou mudar de novo Vou botar a câmera para a cabeça Desculpem, tá Não é possível que eu deixe cair lá Que sorte Porra, Kawasaki não fez isso comigo não Nossa, bicho Difícil, hein Ela, a Kawasaki Botou Para fuder aqui na Uma coisa que deveria ser simples Ou difícil Aqui É velho Vocês vão me desculpar Porque quando eu me lembro Que o negócio está para baixo Uma já foi trocada Tá aqui Beleza Vem que a diferença que fica, bicho Foda, né Vamos agora Manete de Freno Manete de freio Também tem que soltar Vai ter que soltar Não Vou ter que arrancar, galera Olha para aqui Soltando Está vendo Muito pebe isso aqui Vou ter que arrancar Muito bonito Muito mais Pebovski Deixa eu ver A chave de fenda Correta Para tirar Aqui Ok Nice Eu sei que tem um pininho ali Já vou me preparar Para pegar ele Deixa eu pegar logo aqui Não deixa Sair Que eu preciso Ver Isso Esse pininho aqui Sai Pula Já está Já está no tamanho Então o negócio é encaixar o pininho aqui Colocar Deixa eu limpar, né Deixa eu limpar Nossa, desculpa aí Bati na câmera Ué Cadê Cadê o lubrificante Doutor WD Cadê o WD Né Vou botar aqui Vou botar aqui Aqui Ele vai Não, não é possível Léo Você me ligando agora Vou lhe atender Você está ao vivo Tranquilo Meu velho Pode falar aí Com a galera Dá um alô Para o canal Do Linkov Nein over do canal Tão ao vivo É Tão ao vivo Estou fazendo Por dentro da garagem aqui Com a com a menina nova Que eu peguei Deixa eu dar uma paradinha aqui no vídeo Galera, daqui a pouco eu volto Tem uma pergunta que eu vou fazer pra ele E a gente volta com o vídeo já já Valeu, dá um abraço aí Bom galera, voltamos O Léo ligou pra mim Porque eu tinha umas perguntas Ele tem um AZ1000 Ele tem um AZ1000 também E eu tinha umas perguntas pra ele Entendeu, porque Eu quero colocar o QuickShift Eu queria colocar o QuickShift E não sabia qual era o QuickShift Cadê a chave O QuickShift A marca que ele tinha colocado Porque a marca que ele colocou era top Controlava no app No app do celular e tudo mais Entendeu E é esse que eu estou pensando em colocar aqui Bom, não adianta forçar Porque as coisas forçadas Não entram Então vamos ver por que não está Entrando fácil Deixa eu ver uma coisa aqui Pode ser que seja isso Aham Vamos lá Agora foi Agora foi Agora foi José Então Então Léo Gente boa Abraço Léo Muito obrigado aí pelas dicas Ele Ele Me passou as dicas que tem que passar Pra Levantar aqui a câmera Pra vocês verem aqui Ele passou A dica que eu tenho que O que eu tenho que fazer Entendeu Pra colocar o QuickShift Esse QuickShift que ele me aconselhou Galera Ele é Ele é Up and Down Ele Tanto passa a marcha Como Como Reduz a marcha Entendeu Deixa eu ver Como é que ficou Aqui Boa Top Muito bom Vamos usar aqui Dois Dois dedinhos Muito bom Bom Então mais um por dentro da garagem Finalizado Beleza As manetezinhas Retrovisou Eu vou ter que tirar Essa porcaria Porque ela tá soltando Eu vou tentar achar Um Numa loja mesmo Boa Porque a gente compra Na internet Porra Quando vê Não é o que a gente Tava Vendo Entendeu Não era o que a gente Tava pensando Muito bonito Mas não tá legal Tá soltando Tá vendo ele Levantando aqui Então galera Aquele abraço Tá Muita saúde Muita paz Aí pra vocês Até mais Valeu